Música Salve galera, Douglas Paletinar com mais um vídeo aqui para o canal de Days After Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês, tá, várias dicas aí para quem está começando do jogo Eu já iniciei aqui já, é, bem, né, começando bem Já ganhei a mochila aqui com bastante espaço, tá E todos os vídeos que eu comecei aqui eu vou deixar na descrição Capítulo número 1, capítulo número 2, explicando como é que funciona, várias coisas Então é extremamente importante para você que está querendo começar bem no jogo aí Você acompanhar esta playlist até este vídeo aqui, tá Então você está chegando no canal através deste vídeo Na descrição tem a playlist completa com todos os vídeos E se inscreva no canal também, marque as notificações Para você não perder nenhuma novidade aqui Pois eu estou vendo que vários conteúdos aí no YouTube deste jogo não estão gravando, tá Então eu vou trazer para vocês aqui o quanto antes as dicas que eu aprendi A primeira delas, tá galera, é a sua base aqui, beleza O farm, ele é constante Quando você sai aqui para o mapa Deixa eu sair aqui para o mapa aqui que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês Beleza Cada mapa ele vai possuir um tempo de reset, tá Que nem nesse evento aqui, ó Acidente da ponte Aqui, galera, a gente consegue aquele item, aquele cinto, tá O cinto aí para quem está com dúvida de onde conseguir A gente consegue muito, mas muito mesmo aqui, tá E pode ver que ele vai atualizar em 13 horas Por falar nisso, eu vou até gravar um vídeo Mostrando aqui, depois deste daqui, tá Mostrando os itens que tem neste evento aqui Que é justamente o cinto, essas coisas Eu vou gravar um vídeo em cada local, tá Então a dica extremamente importante Você sempre farmar nesses locais aqui Vai nesses locais também difíceis Que aparentemente é difícil Pois dá para você pegar bastante coisa nesses locais Eles têm um tempo, tá Você pode estar indo aqui neste level 1 para recolher essas recompensas Aqui também E se caso você morrer, não tem problema Sua mochila lá fica junto com você, tá Na hora da sua morte Dá para você recuperar os seus itens ali por um certo preço E dá para você voltar no local E buscar os itens que você perdeu Beleza? Antes do reset Tem mapa que demora 2 horas Tem mapa que nem esse daqui, ó Ele demora, eu acho que é 24 horas Para poder estar resetando, beleza? Então dá para você poder fazer esses procedimentos aí Nunca deixe esses mapas aí, mano Parado Vai lá, farm um pouquinho Às vezes eu começo nesse daqui, ó Vou lá, farm, depois eu volto para a base Depois eu venho aqui, farm todos esses mapas aqui Depois você consegue bastante itens para você Outra dica extremamente importante Está vendo nessa moedinha aqui onde eu cliquei? Deixa eu voltar aqui para explicar um pouco mais para vocês, ó Essa moedinha aqui Você consegue, mano Prêmios extremamente importantes aqui Gratuitos, tá, ó Nesta parte aqui da caixa de recompensas Maluco, eu consigo utilizar por... Olha, mano É de meia e meia hora que eu consigo, tá Isso aqui me impressionou mais ainda, tá Para mim era diário esta caixa aqui Então eu consigo assistir mais um vídeo Ganhar uma das recompensas que vem aqui, tá Então sempre vem aqui Muito legal Isso aqui para mim era diário, não é E este cofre, tá, galera Aqui você consegue estar abrindo também E foi aonde eu consegui a... Eu consegui a minha mochila grande, tá Então aqui eu não tenho... Ó, pode ver que ela está aqui, ó É um prêmio extremamente raro, mano E se você acompanhar aí O primeiro vídeo que eu vou deixar na descrição Você vai ver que eu ganhei essa mochila aqui No primeiro dia, mano Aqui eu não tenho mais... É... Uma caixa grátis que você ganha, tá Eu acho que é por dia Que você ganha uma caixa dessa aqui Para rodar Ou você pode estar comprando Beleza E eu ganhei aqui gratuitamente E o... E a mochila, ela veio Então muito bom aqui Este recurso Certo, galera Agora vamos entrar aqui Para eu explicar um pouco para vocês Aqui dentro da base Beleza Chegamos aqui dentro da base, galera O que eu indico vocês fazerem também Limpe o local todo E procure Nos arredores Itens valiosos Às vezes você encontra tesouros, tá Uma coisinha brilhando No chão E você vai lá E vai encontrar um baú com recompensas Certo? Agora vamos explicar um pouquinho mais Aqui como é que funciona Os crafts E as bancadas, tá Eu ainda não montei o carro, tá, galera Não sei como é que ele funciona ainda Mas vou trazer para vocês aí Quando a gente montar Eu já deixei as peças aqui do carro Todas separadinhas E uma coisa que eu achei muito interessante Aqui neste jogo É esta opção de configuração Aqui a gente consegue colocar um desenho A cor E o nome No baú E ele aparece Aqui desta maneira, tá, galera? Então muito legal mesmo Gostei E você fazer aqui, galera A sua base De uma forma organizada No qual você consiga Estar encontrando os seus itens Tá vendo? Por exemplo Eu deixei aqui só com roupas Essa daqui eu deixei só com comida Tá vendo? Vou até colocar essa comida Já para cá Certo? Então o extremamente importante É você deixar o seu local Todo Mano Organizado Para você não se perder aí Dentro da sua base E esta cama, galera Você consegue estar utilizando ela Para curar A sua vida E a sua radiação Porém você pode utilizar Somente uma vez por dia Então utilize a cama Somente quando a sua radiação Estiver crítica Tá vendo? Pode ver que eu estou com 100 de fome 95 de sede E 41 de radiação Quando tiver crítica Você tiver Mano Todo ferrado Aí você usa a cama Tá? O craft dela é bem simples Já está disponível Para você Quando você está no jogo Você monta ela E vai poder ter Esse benefício aí Beleza? O rádio Também eu ainda não montei Não sei como é que ele vai funcionar Eu estou juntando Esse recurso aqui O microchip Eu acho que só está faltando Esse microchip aqui Para eu estar montando O rádio Tá? É isso mesmo Falta dois E eu já vou atrás dele Aqui nos próximos eventos Beleza? Agora no craft aqui De armas Dá para a gente poder estar Evoluindo aqui As estrelas Por exemplo Que eu estou na estrela De número um Tá vendo? Aí conforme você vai encontrando Você precisa de cinco Desse daqui Para poder estar Liberando a estrela De level dois E de level três Assim para o taco Ele poder estar ficando Mais forte Beleza? Aqui são os crafts normais Vou explicar um pouquinho mais Esse daqui O mapa Já tem um vídeo no canal Mostrando como que funciona E os itens Que vem nesse mapa Que são muito legal Extremamente importante Esta bancada Eu fiz ela Bancada de artesanato Só dá para a gente colocar Uma na base Né? E essas outras Eu ainda não craftei Eu estou buscando Os recursos aqui Eu acho que só falta a corda Tá? Tem que fazer esse defumador Que a missão Ela está pedindo E aqui o interessante Dessas bancadas aqui É que dá para a gente Poder estar evoluindo Certo? Quando você chegar Iniciante Ela vai estar assim Conforme você clica Aqui para evoluir Está vendo? Ela vai perdendo os recursos Pode ver que eu liberei Para o level dois E level três Que ela vai produzir cartão Quando eu colocar Esses recursos aqui E evoluir para o level quatro A aceleração De fabricação Vai aumentar em sete por cento Aqui o nível cinco Também vai Está vendo? Vai aumentando E aqui no nível seis Eu vou conseguir fazer Já o mingau de abóbora E assim vai aumentando Conforme a gente vai evoluindo Tá, galera? Então é extremamente importante Você estar farmando Bastante Da maneira que eu mostrei Para vocês E está evoluindo Essas bancadas aqui Eu gravei um vídeo também Explicando ali Sobre a Betty Tá? Que é a namorada Que tem aqui no jogo Para você poder estar Evoluindo essas bancadas Aqui com ela Aqui também Da mesma forma Tá vendo? A gente consegue estar Concluindo aqui Essas coisas E aqui, galera É o canil Eu montei o canil Aqui Já consegui Alguns cachorros E aqui a gente tem que Colocar comida Para eles Para eles poderem Estar evoluindo Pode ver que faltou Algum tempo aqui Eu vou trazer um vídeo Evoluindo esses cachorros Aqui Vendo como que eles funcionam Tá? E aqui a nossa casinha Aqui Para a gente poder Estar colocando a comida Tá? Esses são os recursos Ali que ele pede Muito simples Aqui fazer A casa do cachorro Tá? E a torre de observação Pode ver que a minha Já está no level 2 Isso daqui É importante Também você Estar evoluindo Para estar liberando Novos locais Para você poder estar indo Que nem aquele evento Que eu mostrei ali Para vocês No mapa lá fora Onde a gente consegue o cinto Então a gente vai estar Precisando evoluir ali Para o level 2 Tá galera? Então se você não estiver No level 2 Você não vai estar Liberando aquele evento E conseguindo o cinto Tá? Aqui é onde eu expliquei Que encontra-se A namorada do jogo Acabei de gravar um vídeo Aqui explicando Como que ela funciona Tá? Então este vídeo aqui Eu não vou explicar Como é que ela funciona Pois já tem um vídeo Atual explicando Descrição aí Para você poder estar Acompanhando Certo? Esta bancada aqui Também é a mesma coisa Eu gravei e expliquei Como é que funciona Ok? Então se você tiver Alguma dúvida Corre lá E sucesso Aqui a gente ainda Não montou E pelo que eu vi Também Tem um outro recurso Aqui que eu vou Gravar em um outro Vídeo separado Não sei muito bem O que é isso daqui Que é uma área Uma aberração Que apareceu Vou deixar para trazer Um vídeo aqui Separado Para não confundir Vocês aí Beleza galera? E uma coisa também Sempre diariamente Aparecem alguns Alguns recursos Aqui no jogo Personagem Que você pode Estar assistindo Propaganda E tudo mais Para ele poder Estar liberando Prêmios para vocês Que é extremamente Importante neste jogo Beleza galera? Então esses são os itens Aqui que eu tenho No jogo Agora vou mostrar Para vocês Se caso ficou Alguma dúvida De onde conseguir Vai estar a playlist É completa Farmando E tudo mais O tanto de recursos Que a gente já possui E por enquanto Pelo que eu vi Não tem assim É esse cinto Aqui que eu falei Para vocês Que dá para a gente Poder estar fabricando No curtume Certo? Dá para a gente Fabricar no curtume Mas aí vai ter que Evoluir ele bastante Ou no evento Que eu mostrei Para vocês Da estrada A gente tem que Evoluir para o level 6 Para estar conseguindo Fazer no cinto E de início A gente não vai estar Conseguindo logo No level 6 Né galera? Então eu espero Que você tenha gostado Se você gostou E apoia uma série Aqui no canal Deste jogo É extremamente importante Que você deixe Sua avaliação no vídeo Para eu continuar Trazendo aqui Conteúdo E ele ser relevante O Youtube está Divulgando ele Para mais pessoas Beleza galera? Então eu já trouxe Já uma série de vídeos Aqui Espero que você tenha gostado Se chegou no canal Através deste vídeo Já se inscreva Um grande abraço E fui! Através deste vídeo 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 Obrigado.